No silêncio do meu quarto, um laboratório Onde a e-trônica reina um mundo de encanto Com frios e ferramentas, crio e recrio Circuitos vivantes que me energizam e nutrem o brilho Resistores, capacitores, um baler de cores Transformam energia em sonhos e fulgores Um diodo piscando num motor arrancar A vida força forte no meu mundo a explorar Um transistor que amplifica Um código secreto A lógica digital Universo completo Neste vídeo, talvez não seja um vídeo tão sério Mas o pessoal me pediu para olhar o Caimassu por dentro E é o que nós vamos fazer Hoje nós vamos abrir ele para olhar ele por dentro Mas eu não podia perder a oportunidade de trazer um equipamento Que me fez inclusive comprar este Que é o Fluke 17B+, tem um pouquinho sujo aqui Ele está com a proteção, com a película de proteção Que eu não tiro E este Fluke aqui, ele tem um desenho muito similar E quando eu comprei ele, eu comprei exatamente por isso Eu digo, eu preciso comparar esses dois equipamentos E aí eu trouxe aqui Mas é claro que não tem comparação São especificações diferentes de equipamentos Com até eu diria qualidades diferentes Gosto muito da construção dos dois E eu vou começar falando um pouco disso Então quando a gente olha às vezes no vídeo Não consegue entender o detalhe da construção Os dois equipamentos eu gostei muito da construção Porém, é nítido a qualidade que a Fluke tem Vejam que é muito parecido Inclusive o próprio suporte, o próprio pezinho dele aqui Ele tem um desenho similar ao da Fluke Mas realmente não se compara Então eu estou trazendo os dois Vejam que os desenhos, eles tentam ser muito parecidos Vamos começar comparando as capas de silicone Os dois tem uma capa de silicone parecida Mas de novo, a Fluke ganha de muito longe Você pode até achar de estranho eu defendendo a Fluke Não, eu não estou defendendo a Fluke Eu continuo com a minha ideia de que a Fluke Custa muito caro para alguns modelos Que já não entregam mais o que poderia entregar Mas a qualidade da construção dela é impressionante O próprio desenho do silicone Isso fica nítido quando a gente abre A capa da Fluke é muito, muito superior Vou tentar botar aqui um pouco nas câmeras Para ver se você consegue sentir essa diferença Não que esta seja ruim, não, ela é uma capa relativamente grossa É uma capa macia, realmente vai proteger o equipamento Mas a capa da Fluke, até no toque a gente sente uma qualidade maior Deixa eu falar, antes de olhar neles aqui, só os complementos Quanto ao manual, também não vou entrar na comparação Porque acho que não tem, não tem comparação De um manual com o outro Porém, o manualzinho da KMS é bom Não é um manual ruim, claro É claro, é que não dá para comparar com esse da Fluke Que é um manual muito completo Mas ele também tem muita coisa em várias línguas Que por isso ele também fica grande E deixa eu falar uma coisa, o manual da Fluke Se ainda tivesse em português, tudo bem Mas não tem Não vou elogiar tanto ele assim Até vou dizer que esse aqui tem algumas informações mais interessantes do que aquele Bom, vamos lá Vamos olhar as pontas de prova Essa aqui é a ponta de prova da Fluke Uma ponta própria Uma ponta CAT 2.000V, CAT 3.600V Que é o que o equipamento traz CAT 2.000V, CAT 3.600V É uma ponta de prova bem comprida Mas não é aquela ponta de prova bem afiada como outras Que eu gosto mais até porque é um modelo talvez mais antigo Mas tem uma capinha bem legal Traz uma proteção de ponta que ajuda a proteger O fio é muito duro É um fio péssimo É realmente é péssimo E os acabamentos são bons Protegidos O pegar dela é bem gostoso Ele não é um plástico duro, seco, não Ele é um emborrachado Boa de pegar Porém, tamanho pequeno Para o meu gosto Eu gosto de uma ponta de prova um pouquinho maior É Novamente Uma ponta de prova com uma ótima qualidade Mas com um fio mais antigo Digamos, um fio duro Uma coisa que eu acho legal de comentar É o tamanho do fio O tamanho do fio da Fluke É bem grande E ajuda muito nas medidas Já o que vem junto com o Kaimatsu DM04, vamos chamar Ele já tem um fio bem mais macio Um fio grosso Bem mais macio Não é o fio mais macio de todos Mas já é um fio com uma qualidade bem melhor As pontas de prova também São ótimas Não tem também uma ponta mais apontada Mas são pontas boas de pegar Boa de segurar Um bom tamanho Podia ser um pouquinho maior Mas um tamanho que eu considero muito bom É uma ponta cat 3 mil volts Protegida também Ótima qualidade também Neste ponto Não acho que a Kaimatsu perdeu para a Fluke É claro que o material Da ponta de prova O da Fluke é melhor Mas eu não daria um ganho para ela Talvez eu gostasse mais de usar essa ponta de prova Pelo fio dele Os termopar São muito similares Mas vejam a diferença do encaixe Da Fluke Já é uma coisa muito mais bem elaborada Do que esse aqui é simples Então De novo um ponto aí para a Fluke Vamos falar agora dos equipamentos Antes de abrir o nosso Kaimatsu Aqui começam a ver diferenças Parecem iguais Já começam a não parecer tão iguais Tamanho dos parafusos A gente começa a ver que O material é diferente E aí a gente começa a sentir o plástico também Não é possível talvez ver no vídeo a diferença do plástico Mas o plástico da Fluke é uma qualidade muito, muito superior Sem dúvida nenhuma Vamos agora focar no DM04 Antes de focar nele e abrir ele Deixa eu só comentar um pouco sobre as características E aí sim começam algumas diferenças Principalmente pela idade do 17B+. O 17B+, é um equipamento Cat3600V Como eu comentei Ele trabalha com Vou confirmar aí se vocês souberem Mas acho que é 4 mil contagens Então é um multímetro talvez um pouco mais antigo Ele trabalha até 10 amperes Ele faz leituras a partir de 400 miliamperes E miliamperes Faz medição de miliamperes Microamperes Bem interessante Muita precisão Isso ele tem um ponto bem positivo Ele trabalha com até mil volts DC e mil volts AC E trabalha até 1 milifarad só de capacitância Até mil microfarads Isso é uma pena 100 kHz É o suficiente Então ele é um equipamento Que já tem características um pouco mais antigas Que hoje elas podem ser um pouco limitantes Já o Caimassu O Caimassu Ele é um equipamento de 20 mil contagens Contra 4 mil Talvez 2 mil ou 4 mil Acho que é 4 mil Então já é uma super diferença Ele trabalha Um CAT3600V Ou melhor Um CAT4600V Contra um CAT3600V Na teoria ele é mais protegido Trabalha também até 10 amperes Também tem miliamperes Microamperes Também trabalha Só que ele é 200 miliamperes Contra 400 aqui Ele também Ele trabalha até mil volts DC e 750 AC Perdendo um pouquinho pra lá E uma grande diferença É que ele é True RMS É claro que aquele True RMS É até 1 kHz Mas ele é True RMS E aí ele traz várias outras funcionalidades Como por exemplo NCV Que eu já não encontro Aqui no Fluke Que é uma coisa bem nova Vamos abrir ele Pra ver conhecer ele por dentro Deixa eu falar um pouco da abertura Essa chave da FR É muito forte É muito boa de usar E como ela teve um pouco de dificuldade Pra abrir esses parafusos Como eles estavam bem justos Isso é uma coisa boa Mostra uma construção mais sólida E tá aqui o Kaymasu por dentro Posso dizer pra vocês Que estou positivamente surpreso Com este equipamento Positivamente surpreso Eu não esperava um fusível desta qualidade Neste equipamento Vejam os fusíveis que vem junto Um chante um pouquinho mais simples Mas uma placa muito bem construída Realmente eu não esperava isso Um PTC ali de proteção Uma placa de 2019 Estou surpreso Vou fazer uma coisa que eu não ia fazer E já vou fazer Vou abrir o Fluke também Pra gente comparar E aqui nós temos um Fluke por dentro Não sei quem já tinha visto Um Fluke por dentro E eu quero só mostrar pra vocês Realmente a diferença E o porquê que o Fluke Também custa tão mais caro Vejam a quantidade De componentes de proteção Além destes dois fusíveis Cada fusível desse Custa mais de 20 dólares E é diferente desse aqui Vocês podem ver Que é um fusível Diferente De nós vamos falar Sobre tipos de fusíveis E aí a gente vê O nível de proteção Vocês veem que aqui não é Uma chapinha soldada É com parafuso É uma construção De outra qualidade Mas eu quero só chamar a atenção De um detalhe É um Fluke Fabricado Na China Então não é Ah, é chinês É ching Não A China tem equipamentos bons E equipamentos não tão bons E de novo Esse DM04 Eu gostei muito dele Achei um equipamento Muito legal A parte das suas pequenas deficiências O custo-benefício Lembrando que ele custa Um quarto do preço Deste Fluke E que ele é True RMS Que ele tem 20 mil contagens Que ele tem outras funcionalidades Que o Fluke não tem Se for para escolher Eu ainda compro este aqui Mesmo com a proteção deste aqui De novo O Fluke Pela sua qualidade de construção Que fica muito nítida É um equipamento Que vai ter mais durabilidade É um equipamento Que vai ter mais proteção É um equipamento mais confiável Não estou discutindo isso Sem dúvida nenhuma É Mas se eu posso comprar Quatro desses Talvez Se esse aqui dura 10 anos E esse aqui dura 3 Está valendo mais esse aqui É isso que eu quero dizer Mas está aí o Fluke Também por dentro E a comparação Dos dois equipamentos Por dentro E por fora Algumas coisas Que chamam a atenção Esse equipamento Ele tem um transpasse Bem grande Como o Fluke tem Que é uma das vantagens Do Fluke Então veja que o transpasse Dele também é Grande que nem o do Fluke Que tem um transpasse Também grande Isso gera Uma robustez maior No equipamento Gostei muito Gostei muito mesmo Chamou atenção em ambos É como são apertados Não se tem que tirar com a mão Quase Esses parafusos Como são apertados eles Só para finalizar Esse nosso vídeo De curiosidades Vamos dar uma olhadinha Na tela Então a gente tem aqui A tela do Fluke Uma tela mais comum Ótima de se enxergar Mas uma tela mais comum Vou ligar a luz dele aqui Não é uma luz muito forte Como vocês podem ver Ou não ver É uma luz mais fraquinha Mas é uma luz bonita Ela ajuda Quando está realmente escuro Vamos ligar aqui a luz Do Kaymai Su E vejam a diferença Estou com as duas luzes ligadas Vou tirar um pouco Da luz de cima aqui Vejam como a luz do Fluke É um pouco Muito mais fraca Do que a da Kaymai Su A diferença é só Claro que com isso Essa aqui também Fica bem menos tempo ligada E essa aqui fica ligada Até eu desligar Já vai desligar O que mais traz de informação A gente vê aqui No desenho da tela Que o Kaymai Su Traz muita informação Ele tem um segundo Uma segunda linha De informação Aqui embaixo Tem a barra gráfica Ele traz lá Ele traz lá a versão Quando está em True RMS Enquanto o Fluke Traz algumas informações Como no alto E como o AC Então A tela do Kaymai Su Apesar do Do cristal líquido Aqui ser melhor A quantidade de informação Que ele traz Ela dá uma surra Nesse aqui E a iluminação Também Falar um pouco mais De algumas coisas Sobre a postura O Fluke Ele é muito Muito estável O Kaymai Su Também Pouco menos que o Fluke Mas também Muito estável Sobre o seletor É um seletor Muito bom O do Kaymai Su Muito preciso Ótimo O do Fluke Da mesma forma Muito bom Muito preciso Gosto muito Até um pouco mais macio O do Fluke Do que o do Kaymai Su Enquanto isso Eu acho que É um empate E está aí O vídeo acabou ficando Um pouco mais longo Do que eu esperava Eu queria fazer uma coisa De alguns minutos Só para mostrar ele por dentro Mas acabei Me empolgando Aqui na Na brincadeira Está aí os dois Equipamentos Irmãos gêmeos Nem tanto Como a gente viu Nem por dentro E nem por fora Era isso E valeu Tchau 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 Tchau